Estamos de volta e a gente vai lá pra Cotia agora, pra frente da casa do músico Jair Rodrigues, que faleceu hoje aos 75 anos. Repórter Adriana Cimino está por lá acompanhando a movimentação, trazendo mais informações pra gente. Adriana, a gente viu agora há pouco a perícia entrando, como é que tá a movimentação agora aí na casa? Como é que é? Bastante intensa, Aldo, como você mesmo disse. Depois daquele carro da perícia que a gente acompanhou entrando aqui na casa do Jair Rodrigues em Cotia, entraram mais carros da polícia militar, dois carros da polícia científica, um carro da polícia civil da cidade de Cotia, além de um carro do serviço funerário municipal que deve remover o corpo do cantor Jair Rodrigues depois que os serviços forem encerrados. A assessoria não voltou a conversar com a imprensa, mas além das autoridades, muitos amigos e parentes vêm entrando pra prestar solidariedade aos filhos do cantor Jair Rodrigues que estão lá dentro desde o meio da manhã, quando o cantor foi encontrado morto. As informações da assessoria é de que a empregada achou o cantor Jair Rodrigues dentro da sauna, mas ainda não se sabem as causas da morte. O cantor tinha boa saúde até então e só então, depois com os trabalhos da perícia, é que se saberão os motivos dessa morte repentina do cantor Jair Rodrigues aos 75 anos. Como a perícia ainda não liberou o corpo, não se sabe horário, nem local, nem do velório, nem do enterro, Aldo. Obrigado, Adriana, pelas informações. A gente prometeu agora há pouco pra você uma reportagem sobre as tatuagens no mercado de trabalho. A gente vai mostrar isso pra você amanhã. Nosso tempo termina justamente trazendo pra você essas últimas informações sobre o Jair Rodrigues. O Jornal da Cultura, primeira edição, vai terminando por aqui. Se você quiser saber mais sobre o Brasil e o mundo, nossa página, sabe lá. cemais.com.br barra jornalismo. Boa tarde pra você. Às meia da tarde você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre violência urbana e daqui a pouco tem Mais Cultura, né? O Mais Cultura reprisa hoje o programa que foi veiculado dia 6 de fevereiro, quando o Jair Rodrigues completou 75 anos. E a gente termina hoje de um jeito diferente, né? É, normalmente quando morre alguém a gente termina em silêncio pra prestar uma homenagem, mas considerando a alegria do Jair Rodrigues, a gente considerou que uma homenagem à altura seria terminar com uma música dele. A gente termina com um trecho da música A Voz do Morro, gravada no programa Ensaio. Uma boa tarde pra você, amanhã a gente volta. Tchau. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo sim senhor, quero mostrar ao mundo que tem o valor, eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva a alegria para milhões, ai para milhões, de corações brasileiros. O morro não tem vez, o que ele fez já foi demais, mas só que tem vocês, quando derem vez ao povo toda cidade vai cantar, 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 vai cantar.